Olá pessoal, seja bem-vindo aqui no nosso canal, mais uma vez começando mais um vídeo para vocês aqui. Hoje vamos estar falando de pintura de vidro pessoal, vamos estar pintando esses fritos aqui e é isso que eu quero estar conversando com vocês hoje, ok? Deixa teu like, se inscreva no canal se assim não for inscrito ainda e vamos ver como que nós vamos estar pintando, como nós vamos fazer para pintar esses vidros aí, beleza? Pessoal, seguinte, o vidro nós sabemos que ele é muito caro, se nós for comprar ele próprio branco ou preto a cor que você queira estar pintando aí ou já pintado, se você for comprar, ele é bem caro, quase que até um absurdo e nós estamos aqui com esse vidro incolor, essas outras portas aqui, elas eram todas incolores também, né? Da mesma cor daquele ali e nós resolvemos pintar ela. Por que pintar pessoal? Porque como que você vai colocar uma porta dessa no banheiro, você vai colocar num quarto, se ela é transparente, beleza? Então nós resolvemos pintar. O que nós estamos fazendo pessoal? Nós estamos limpando primeiramente com o álcool etílico, beleza? Pode ser também com o álcool isopropeno. Ele é, o isopropeno ele é 99%, o etílico é 96%, mas o etílico já dá um bom resultado, ok? Depois você vai estar precisando de uma tinta, esmalte sintético, só que de uma qualidade boa pessoal, né? Não compre uma tinta muito ruim, de uma qualidade ruim, que vai complicar o teu trabalho aí, beleza? Nós estamos pintando aqui pessoal com a pistola e eu vou estar mostrando para vocês aqui o procedimento, como que vai estar fazendo para estar pintando. Lógico, você estando com a pistola, você vai usar a água raça, né? Trinta por cento de água raça, você coloca na pistola. A primeira demão pessoal, ela vai ficar com bastante defeito, bastante falha, olha aqui ó, né? Algumas falhinhas assim ó, mas chega bem perto da câmera, faz favor. Olha aqui ó, só que isso daqui faz parte da primeira demão por ser vidro, ela não fecha muito bem a primeira demão, mas você espera secar uma, duas, três, quatro horas e vem com a segunda demão e também com a terceira demão, beleza? Aqui nós vamos dar três demão, para que fique bem fechadinho o nosso vidro, sem falha alguma. E se você depois de pintado, você não gostar dela toda branca, você pode estar colocando adesivo, né? Tem adesivo de paisagem, você faz aquela decoração que você queira aí no Mercado Livre, tem bastante adesivo para você colocar de porta, então você escolhe, aí a parte de dentro você deixa adesivado e a parte de fora, depois de pintado, ela vai ficar bem brilhante, que nós vamos estar mostrando para vocês aí depois do pintado, como que vai ficar o outro lado, que esse lado aqui é o lado que vai ficar internamente, o lado que você pinta sempre é o lado interno e o lado brilhante é o que vai ficar para fora. Então, vamos lá. Beleza então, pessoal? Bom, você viu ok? Nós temos a primeira demão, agora nós vamos montar, esperando secar por quatro horas, e dando a segunda demão, esperamos mais quatro horas e a terceira demão, perfeito? Assim que nós terminarmos aqui o trabalho, eu quero fazer outro vídeo mostrando para vocês o outro lado das peças, como que ficaram, ok? Deixa teu like, se inscreva no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe você, e eu vou ficando por aqui. Fui!